Me mantendo firme, mesmo quando esse chão se move Olhar pra baixo não resolve só assombrar De onde estou já não há volta Volta, não há nada à minha volta Eu não consigo ver, não sei onde está você Me sinto só e começo a esperar Pelo pior, a luz do barco está bem longe Para sempre, para sempre E aí gente, você que quer um carnaval totalmente diferente Venha se juntar a nós no Reação 2020 Nós vamos receber 50 pessoas do Rio Grande do Norte Para estar aqui em Iguatú nos dias de carnaval de 22 a 25 Fazendo a diferença com o Espírito do Fogo, o Teatro, o Circo, o Dança e muito mais Vamos levar ao amor de Deus nos quatro cantos da cidade de Iguatú Apenas 70 reais com todas as refeições inclusas Junte-se a nós e venha fazer um carnaval totalmente diferente na nossa cidade 3, 2, 1 What's up y'all, it's like Yeah, I'm still rapping Haven't been in action But I haven't been relaxing Took a little breather Cause it wasn't either or It was before My spirit was in need of the Lord And I'm sore from the fight But it's right now On to the truth of biblical truth Ready to be like now And salt now So let's put it on now